Fala Luino, tudo bem contigo? Aceita empreender conosco? Que tal aceitar esse desafio de desenvolver conosco a sua ideia? Eu sou o professor Fábio Braga e vou te ajudar a desenvolver e transformar sua ideia em negócio. Tá, mas o que é empreender? Empreender é o processo de criar, desenvolver e gerenciar um novo modelo de negócio, produto, disponibilizando para o mercado. Olha isso, o que é que você faria de inovação utilizando esse ensino? A mineradora Jundu de Minas Gerais desenvolveu utilizando areia a Superquadra Jundu, elevando em 8 vezes o valor de mercado. Algumas outras empresas utilizam no mercado PET. E você, como utilizaria essa inovação em seu favor? O importante é que a sua ideia seja desenvolvida através de pilares metodológicos. 1. Identificação da oportunidade. 2. Criação e planejamento. 3. Adequação ao capital inicial. 4. Implementação e execução. Tudo linkado com as suas competências de empreendedor. Sem dúvida, os desafios no mercado e o cenário são desafiadores. Mas comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Venha crescer e se desenvolver conosco no Unigrante. Música 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 Música